Bom, essas notícias foram sugeridas por um monte de gente, vou falar um monte de nome aqui. Dois políticos e uma moto, comedor de casadas da Capistão, Peter Oetola do Capistão, Chico César é Redondo, Gorgonóide, Bruno Bagatini, Negão Pé de Mesa na casa da Carmen Lúcia, Bogas depilados no Xandão, 8 centímetros é grande, sim, minha toga é maior do que a sua. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, meu amigo, eu avisei, eu avisei que dava tempo de cancelar ainda, olha só, o pessoal fez vergonha. Eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho das manifestações, mas o que eu quero falar com vocês nem é isso, porque isso aí vocês já sabem, vocês já viram que foi um fracasso completo, que não tinha nada ali, realmente chegou a ser vergonhoso a forma como foi. A grande questão que eu coloco para vocês aqui é, por que foi tão pequeno? Veja, Bolsonaro não é um cara que surgiu justamente da força na internet, não é um cara que tem um posicionamento muito forte justamente porque tem apoio na internet. O MBL também tem bastante apoio na internet. Se você reparar, eu interajo em vários grupos, em várias redes sociais e coisa e tal, e eu vejo muita gente falando a favor do MBL. Por que que Bolsonaro consegue furar a bolha da internet e atingir pessoas reais e o MBL não consegue? O MBL está preso na bolha dele da internet. Mas antes da gente falar desses assuntos sérios, vamos dar uma olhada no tamanho das manifestações que, putz grila, foram ridículas, cara. Isso aqui é Belo Horizonte, muito pouca gente, aqui não chegou nem na metade da praça da Liberdade, repara tudo vazio aqui por trás, ninguém ali. Aqui no Rio, nossa, ridículo, né? Eu fui lá, vocês sabem, eu fui lá no meu canal Diários da Quarentena, que eu faço uns vídeos mais informais, eu fui lá passear na manifestação dos caras, cara, não tinha ninguém, estava realmente vergonhoso a coisa. Aqui já tinha acabado já, eu comecei a gravar aqui, passei pelos dois carros de som que estavam funcionando, tinha um terceiro carro de som que eles levaram, que nem funcionou esse carro de som aqui, nem ligaram porque não tinha gente pra chamar lá, tinha um monte de faixa, um monte de coisa, coisa e tal, e ninguém nem, gente mesmo não tinha. Impressionante, realmente, se você comparar com a manifestação do dia 7, que eu fui também, que caramba, estava realmente, desde lá de trás, se andando, desde lá do posto 4, um monte de gente, realmente impressionante do dia 7, olha eu aí. Enfim, realmente aqui no Rio, não tem nem o que dizer, mas não foi só aqui no Rio, né? Também em Belo Horizonte, ele falando aqui, aliás, aqui é engraçado a Folha falando que ato contra Bolsonaro no Rio começa com diversidade de bandeiras, às 11h54, sendo que o ato aqui no Rio começou às 10h da manhã, tá? 11h54, estava acabando já o negócio, né? Mas enfim, aí botaram aqui, coisa e tal, mas na verdade o importante é o seguinte, né? Aqui no Rio também, falando do Rio, eu acho que legal foi essa imagem aqui de São Paulo porque, bom, a verdade é, flopou em todo lugar, tá? Teve lugar que não foi ninguém, Brasília, cara, eles marcaram, não foi ninguém em Brasília, não tinha ninguém lá em Brasília pro ato do MBL contra Bolsonaro. Florianópolis também, o pessoal tava brincando, que foi a protesto home office, não tinha. Agora, São Paulo foi o maior lugar onde teve a maior aglomeração e mesmo ali foi ridículo, né? Olha aqui a paulista, essa foto da Folha dá uma imagem muito boa, porque tem aqui o maior ato da esquerda tradicional, do PT e coisa e tal, dos sindicalistas, que foi no dia 19 de junho, encheu bem aqui na frente do MASP, mas repara que mais aqui pra trás já tá tudo vazio, já não tem mais ninguém pra cá. No dia 7 de setembro encheu bastante a avenida inteira, esse vazio que vocês estão vendo aqui é porque, como foi o presidente discursar lá, tem que ter uma área de escape, tem que ter uma área ali pra evitar, né? Pra ele poder sair, chegar e coisa e tal, então essa área que ela teve que ficar fechada, por isso que não tem gente aqui. Agora, no protesto de ontem, olha só que coisa vergonhosa, né? E lembra que, da mesma forma que aqui no Rio, tinha muita gente que tava ali, tava indo pra praia, né? Domingo, eles fecham a avenida da Copacabana aqui, a avenida Atlântica e Copacabana, então muita gente vai pra praia, vai passear e coisa e tal, então muito do pessoal que você tá vendo andando por aqui, na verdade, foi pra praia, né? Tava ali pra ir pra praia. E, da mesma forma, se você olhar aqui na Avenida Paulista, que também fecha aos domingos, repara como é que tá bastante vazio, e esse povo que tá aqui é o pessoal que tava andando lá mesmo, porque, veja, aqui na manifestação do dia 7, o pessoal que tá aqui longe é porque não consegue chegar aqui, tá tão lotado, tão cheio que não consegue chegar, acaba entupindo tudo a avenida. Aqui, ó, é o pessoal que quisesse chegar, era só chegar, é que o pessoal não queria mesmo. Enfim, foi vergonhosamente pequena a manifestação deles, e isso vai ter consequências políticas sérias. Veja, isso foi um tiro no pé que eles deram. O que havia de expectativa de ter uma terceira via, acabou ontem. Já sabemos que não vai ter terceira via. A questão toda é, pra esse pessoal agora restam duas alternativas. Tirar Lula ou tirar Bolsonaro, um dos dois, tirar um dos dois da jogada, é uma possibilidade. Aí, no caso, não seria mais uma terceira via, porque eles estariam entrando no lugar de uma das duas pessoas. Pode ter certeza que eles vão tentar alguma dessas coisas. E a outra alternativa é, meu amigo, acabar com isso daí, reconhecer o erro e deixar pra lá. Porque não tem outra alternativa. Não tem outra coisa que eles possam fazer. Ficou bastante claro isso daqui, e pior, é o que eu falo pra vocês. O MBL vinha antes dessa manifestação, até criticando o governo, não sei o que lá, falando de impeachment, que ia fazer impeachment, que tinha que tirar o Bolsonaro, não sei o que lá. Com essa força que eles demonstraram hoje, meu amigo, acabou, babou, eles perderam muito poder político. Se eles tinham alguma capacidade de mobilização, de tentar botar alguma coisa lá no Congresso e coisa e tal, eles não tem mais. Eles perderam, eles demonstraram a fraqueza nesse encontro, realmente. E pior, lembra, aqui a gente tá vendo Ciro Gomes, Dória, Mandetta, o Moro foi também, eu não sei se o Moro foi. Mas enfim, a gente tá vendo um monte de candidatos que são, em tese, grandes na imprensa. Se você olhar pro lado da imprensa, nego, acha que o Dória, né, o Estuélano tava falando que o Dória é o salvador da pátria, Mandetta, não, nossa senhora, o Mandetta é ótimo, não sei o que lá. E Ciro Gomes, pô, quem assiste TikTok, meu amigo, acha que o Ciro Gomes é uma coisa real, que existe mesmo possibilidade de ele ganhar alguma coisa. É impressionante o quanto ele tá investindo em internet. Mas aí você percebe o problema, né? Uma coisa que a Janaina Pascoal lembrou bastante é que nessa manifestação do impeachment, aqui, tinha um monte de político. Quando haviam as manifestações de impeachment da Dilma, não tinha político nenhum, o MBL não aceitava político, não ia político nenhum. Ou seja, será que isso daí foi um fator de ajuda ou de atrapalhar, né? Ou seja, no final das contas, ficou claro que era um protesto patidário, era um protesto a favor de determinados candidatos. E realmente ficou muito feio isso daqui. Bom, é lógico, não tem como deixar de ser, teve um monte de piadinha com isso, né? O pessoal falando sobre a manifestação home office do MBL, muita gente rindo do fracasso. Teve em vários lugares também, não foi só no Rio que foi um fracasso, não foi só em São Paulo que foi um fracasso, teve um fracasso em um monte de lugar. E realmente é uma coisa bastante problemática, né? Bolsonaristas caçou um das manifestações. É, né? Vai fazer o quê? Olha que eles tentaram dizer que o dia 7 tinha sido um fiasco, né? Flopou, não sei o que lá. É, rapaz, flopou. Olha só a comparação com os atos dele, né? Enfim. No final, o MBL tá saindo com essa de, ah, não teve muita gente, mas teve qualidade de público. Coisa complicada isso, né? É, não sei não, bicho. Vou te falar um negócio, eu achei que foi muita pouca gente mesmo, né? Eles vão tentar dizer que, ah, não, mas é só o começo de um processo, que vamos caminhar, foi a primeira manifestação de muitas. Mas se você lembrar, eles já falaram isso uma vez, eles já tentaram organizar antes manifestações contra Bolsonaro e não conseguiram nem isso nas outras vezes. Realmente, a quantidade de apoio que eles têm fora do movimento pró-Bolsonaro é mínima. Esse pessoal deu um tiro no pé ao sair debaixo do guarda-chuva do Bolsonaro. Eles se acharam muito grandes, eles tiveram a impressão que o movimento do Fora Dilma foi muito grande por conta deles, que eles organizaram aquilo ali. E não, na verdade, eles captaram um movimento que já existia na sociedade. É tipicamente isso que acontece. Realmente, eles foram importantes no movimento Fora Dilma, mas não foram eles que causaram a coisa. O que causou a coisa foram as pessoas que queriam mesmo tirar a Dilma de lá. Eles só estavam ali, levantaram a bandeirinha na frente de todo mundo e fizeram a coisa acontecer. Mas não é que eles conseguissem levantar esse tipo de coisa sempre que quisessem. Acho que eles ficaram com essa impressão. Que a hora que eles quisessem fazer impeachment de presidente, agora a gente já sabe fazer. Vamos fazer de novo. Não é bem assim. Então, tiveram um duro golpe da realidade. E mesmo essa pouca quantidade de gente que foi lá, teve problema também de briga entre as diversas facções. Porque, lembra, pra juntar essa merreca de gente que teve aqui, eles tiveram que juntar um monte de gente. O pessoal que é fora Dilma, fora Bolsonaro, o pessoal do PDT, juntaram um monte de gente ali, um monte de gato pingado no balaio deles. E, no final das contas, deu briga entre os pessoal. Aqui no Rio, vi isso. Porque subia gente lá do Vai Pra Rua. Não, que Lula, ladrão, que Moro. Parabéns ao Moro, que fez a melhor coisa. E o pessoal vaiou em determinado momento. Porque tinha muito petista ali. Ou seja, eu sei que o Lula falou até pros petistas não irem e coisa e tal. Mas, meu amigo, o que atrai esse tipo de coisa fora Bolsonaro, atrai o PT. Então, foi muito petista lá. E, na hora que o pessoal do Vai Pra Rua se empolgava e chamava o Lula de ladrão, nem Lula, nem Bolsonaro, o pessoal vaiava. Porque eles não querem isso, não. Eles querem Lula. Enfim. No final, teve muita briga em vários lugares por conta dessa disputa pela terceira via. Ou seja, a terceira via é um espaço minúsculo e tem um monte de gente disputando ela. Meu amigo, eu tenho uma má notícia pra vocês. Isso daqui, a manifestação do dia 12, foi a sentença de morte da terceira via. Não vai ter pra ninguém. O pessoal pode começar a se contentar com governos estaduais e fazer aliança no nível federal pra um dos dois lados. Ou então, tentar derrubar um dos dois. É o que resta pra esse pessoal. A verdade é essa. Me parece muito pouco provável, porém, que consigam derrubar Bolsonaro do jeito que tá aqui o apoio a ele. E Lula também tem um apoio significativo. Não dá pra negar isso. Eu duvido muito que seja aquele apoio todo que dizem lá nas pesquisas. Mas não tenha dúvida, ele tem um apoio significativo também. É muito difícil derrubar o Lula, a menos que tenha alguma interferência do STF. O que é pouco provável porque o STF foi quem soltou o cara, liberou o cara pra disputar a eleição. Então, é isso daí. O que a gente viu ontem foi isso. Acabou essa história de terceira via. Ou eles derrubam um dos dois candidatos, e aí não vai ser mais terceira via, vai ser eles entrando no lugar de alguém. Ou, esquece, pode fazer aliança porque não vai rolar, não vai ter chance de fato de uma terceira via. Simplesmente não tem tanta gente assim buscando este caminho. Mas existe um outro aspecto que eu acho bastante interessante, que é justamente ver essa parte. Repara, o MBL é forte na internet. O Ciro Gomes é forte no TikTok. Como é que esse pessoal, na hora de botar gente na rua, não consegue botar gente na rua? E eu vou fazer um vídeo mais tarde, lá no Visão Libertária, em que eu vou detalhar esse troço de forma mais esquematizada e coisa e tal. Mas a minha visão desse troço é que justamente esse pessoal tá enxergando... Tem dois problemas aí. Esse pessoal tá enxergando a internet do lado errado. Eles tão achando que eles conseguem controlar a internet. Não é assim que funciona. E outra coisa foi o embarque deles na pauta furada da pandemia. O pessoal mais da esquerda, o pessoal com mais dinheiro, que é o pessoal dessa elite socialista brasileira, ficou muito assustado com a pandemia. Então embarcaram muito fácil nesse negócio, achando que a população como um todo também tava com tanto medo igual eles. E a verdade é que isso atrapalhou a vida de tanta gente, porque pra quem é rico é muito fácil ficar em casa, entendeu? O povo, em geral, tem uma visão totalmente diferente dessas medidas contra a pandemia. do que esse pessoal tá pensando. Eles tão achando que não, que proteger a vida, vamos ficar em casa. Ai, meu Deus, estou tremendo de medo desse vírus. E não sei o que lá. E eles tão achando que esse mesmo efeito tá na sociedade como um todo. E não tá. Não vou dizer que as pessoas não tenham medo, mas o problema é que as outras pessoas têm muito mais uma visão multifacetada da coisa, ou seja, de que tem vários outros problemas ao mesmo tempo, além do vírus, que não embarcaram nesse negócio. E isso foi o grande peso no pé deles. Eles tão embarcando um negócio, eles fizeram uma pauta enorme em cima disso, de Bolsonaro genocida, que simplesmente não reverbera na população. A população não encarou a coisa desse jeito, né? E pior, isso tende a piorar. Como eu expliquei pra vocês, a pandemia praticamente já acabou, né? Tá se encaminhando pro fim. Certamente vai chegar a eleição de 2022 e não vai ter pandemia mais. Então não apenas esse pessoal comprou uma pauta furada pra fazer a plataforma política deles, como também é uma plataforma que vai naufragar daqui até lá, porque não vai ter mais sustentação nenhuma pra ela. Pois bem, então é isso daí. Não perca o meu vídeo mais tarde lá no Visão Libertária hoje, que eu vou botar essa coisa toda numa forma mais ordenada e mais sistematizada. Passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.